Glória a Jesus, tens a beleza da cor e a ternura das aves, glória a Jesus, aleluia, Jesus é o nosso tesouro. Tens a beleza da cor, a ternura das aves, tens a pureza da flor, de perfume suave, tens o anel singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de rica promessa, tens em tuas mãos uma mina dentro dos tesouros, mais preciosos que a prata, mais que custe o ouro. Tens a vitória na morte, tens um segredo da vida, que só tu és meu rei. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Tens a sublime inocência no olhar da criança e no dia a dia da vida és a esperança. Tem um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens, tens, tens em tuas mãos uma mina dentro dos tesouros. Mais preciosos mais preciosos mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens, tens em tuas mãos uma mina dentro dos tesouros. Tens a vitória na morte, tens um segredo da vida. Tens, 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 Obrigado.